Oi! Cara de boi! Tá pensando em deixar a sua casa um pouquinho mais... Nesse Halloween? Você tá no vídeo certo! Eu vou te mostrar várias decorações aqui nesse vídeo fáceis, bonitas e baratas pra você deixar tudo com cara de Halloween. Ah, e sabe uma coisa que também é fácil, bonito e barato, na verdade, de graça? É você dar joinha aqui embaixo nesse vídeo. Então dá joinha nesse vídeo e vamos nessa! Agora me diz, como que as pessoas vão vir pedir doce na minha casa se não tiver nada na minha porta anunciando que eu sou esse tipo de gente que gosta de Halloween? Então a gente vai fazer uma guirlanda, só que essa guirlanda, em vez de ser de Natal, vai ser de Halloween. Eu fui numa loja que vende umas coisas de madeira e comprei essa bola e esse arco. E eu achei legal porque ele dá pra abrir e ele já tem um encaixe atrás pra você prender na parede. Mas foi só por isso mesmo, porque você pode substituir esse arco redondo por qualquer outra coisa redonda, inclusive umas 3 ou 4 camadas de EVA colado uma na outra. Dá pra fazer um círculo bem legal. Eu peguei um papel pra eu escrever as letras no tamanho certinho. Então primeiro eu tirei a medida pra ter certeza que minhas letras caberiam dentro do arco. E aí eu escrevi ela normal e depois em volta dessa minha escrita, tendo noção do tamanho, eu desenhei umas letras um pouquinho mais grossas. Então foi só essas 3 etapas. Saber o tamanho do espaço que você tem, depois saber o tamanho das letras e aí desenhar elas bonitinhas e grandinhas numa grossura boa pra recortar. Porque depois é exatamente isso que você vai fazer. Corta as letras separadas no papel mesmo. Não precisa recortar no papel, é só você colar com fita crepe em cima de um EVA. Eu tô usando desses EVA preto brilhante pra dar aquele tchan, mas pode ser da cor que você escolher. E aí eu separo partes por partes pra facilitar o recorte. E como eu disse, corto com fita crepe e depois recorto tudo. E é assim que ficou. Eu tinha pensado, pra parte do centro, em vez de fazer oca, eu resolvi preencher com EVA branco brilhante. Então eu recortei o EVA do tamanho certinho, botei minhas letras ali encaixadas e colei. Colei tudo usando cola quente. E com tudo no seu devido lugar, o circo já marcado, eu tirei o excesso do circo. E comecei a fazer a outra parte da decoração que eu vou usar o mesmo EVA preto brilhante. Só que dessa vez pra fazer um chapéu de bruxa. Então eu vou usar aquele meu arco lá do início pra tirar todas as medidas pra saber que tudo vai ficar proporcional. Com isso na cabeça, você pode recortar o objeto que você quiser. É só você desenhar na parte de trás do EVA e recortar. E aí você pode criar a sua guirlanda personalizada do seu jeitinho. Corto primeiro a parte do cone do chapéu e depois eu corto a aba do chapéu. Aí eu colo um chapéu no outro. Só que como o EVA é meio mole, ele vai acabar dobrando se bater um vento. Eu peguei palitos de churrasco e colei atrás do chapéu só pra dar uma sustentação. E é claro que não podia faltar uma faixa roxa bem decorada e brilhante pra deixar esse chapéu com cara de chapéu. Mas eu tava achando que tava faltando alguma coisa ainda. Então eu peguei um pedaço de EVA branco. Desenhei uma caveirinha naquele quadradinho que eu recortei proporcionalmente a faixa do chapéu da minha bruxa. Recortei e colei com cala quente. Na parte de baixo da guirlanda eu vou colocar duas perninhas de bruxa saindo pra fora. Então primeiro eu preciso fazer a perna dela. E ela tá usando uma meia calça laranja com listras pretas. Então eu tirei ali na proporção duas faixinhas compridinhas. E aí no outro EVA eu fui recortando as faixas. Então eu cortei aquelas duas tiras laranjas pra serem as perninhas. Com meu EVA brilhante eu desenhei um pezinho bem bonitinho com aquele sapato bem pontudo que bruxa usa. Lembra de recortar um pra cada lado. Porque senão os dois pés vão ficar virados pro mesmo lado e a ideia é que cada um fique apontado para um lado. Ah é, que a gente vai precisar de dois sapatos. Aí é só colar os sapatinhos ali nas perninhas e depois colocar com feltro as faixinhas coloridas. Eu fiz uma perna as faixinhas serem um pouco mais finas. E na outra perna as faixinhas serem um pouco mais grossas só pra dar um charme. Pra fazer aquela parte bem fofinha da guirlanda eu peguei lá na loja de acessórios, de coisas de peças. Peguei essas três fitas de Halloween e digo botar em volta do pescoço, não sei como é que é o nome disso. Trancei as três pra ficarem nessas três finalidades. Um roxo cintilante, um roxo mais roxo, um laranja e um verde com preto. Eu achei que os três combinaram muito e ficaram super caro do Halloween. Agora sim eu vou colar o meu arco de madeira no meu Tricks or Treats usando cola quente. Já aproveito e colo as perninhas ali atrás. E as perninhas a mesma coisa gente, elas ficaram meio molinhas. E pra elas não ficarem virando e dobrando eu coloquei também dois palitos de churrasco pra dar sustentação. Aí em volta do meu arco de madeira de Tricks or Treats eu coloco a minha trança com aqueles quatro negócios que eu não sei o nome. Eu não coloco até o final, vocês estão vendo que eu estou deixando um espaço em aberto ali na parte de cima do Tricks? É porque ali eu preciso que fique um pouquinho mais baixo pra eu conseguir encaixar o chapéu da nossa bruxa. Mas olha só que coisa mais linda desse mundo! Realmente ficou uma guirlanda muito trabalhada, eu pagaria por ela se eu encontrasse. Então ela ficou com acabamento muito bom e foi muito mais rápido do que parece. Dá a impressão que deu um trabalhão, mas eu fiz bem rapidinho. A próxima ideia, além de ser uma bela decoração de Halloween, também é um presente pra Ju. Ela é muito fã de Harry Potter e eu quero fazer uma caixa inspirada no livro monstro que fique muito legal com acabamento incrível. Por isso eu vou ceder ao meu medo porque eu não sou a pessoa que mais manja ali do biscuit no mundo, mas eu vou fazer esse sacrifício porque eu quero que os dentes do meu livro monstro fiquem muito bem acabados. Então primeiro eu faço uma gengiva, que é uma parte compridinha com biscuit branco. Faço umas vértebrazinhas em volta dele e os dentes eu faço um por um. É só fazer um conezinho. Eu colo a gengiva nos dentes. E aí eu tenho que deixar ele num lugar curvo porque os dentes não podem ficar pra frente. Eles tem que ficar meio curvadinho como vocês estão vendo o teste que eu tô fazendo ali na caixa. Então eu deixo pra secar e aí eu faço tudo de novo. A gengibra com as vértebrazinhas, dente por dente, colo tudo atrás e vou apertando pros dentes não se soltarem. E deixo secando num lugar curvo. Com o mesmo biscuit branco eu faço quatro bolinhas do tamanho de uma unha mais ou menos. E deixo secando. No dia seguinte eu vou pintar tudo isso porque eu achei melhor pintar porque ia ficar um pouco mais realista. Eu uso três tons pra fazer a gengiva. Vermelho, rosa e preto pra dar aquele sombreado. Primeiro eu passo vermelho, na parte mais próxima ao dente eu passo rosa. E na parte de cima eu vou esfumando preto com um pincelzinho de vassourinha pra dar aquele sombreado legal. Cuidado pra não pintar os dentes. Embora isso seja quase impossível. Um pouquinho de deslize a gente sempre comete. Mas tenta não pintar muito porque os dentes a gente vai manter da cor que tá. Vou deixar ali a tinta secar um pouco. E os olhinhos, que são aquelas quatro bolinhas que você fez, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou esfumar nas partes da lateral com tinta preta e um pincelzinho vassoura. E eu vou pintar os olhinhos com amarelo. Depois que o amarelo secar eu faço a parte do meio do olhinho. Que é tipo um olho de gato, que ele é meio achatadinho. Tipo olho de réptil, não sei. É esse aí. E eu faço com preto. Depois que toda a tinta secar pra deixar mais realista aí nos nossos dentes. Eu vou passar uma base de unha. Um extra brilho de unhas em cima pra ficar aquela coisa bem realista assim. E eu deixo secar. Agora vamos para o nosso livro monstro. Essa caixa aí eu achei facinho. Eu nem tava procurando. Mas como eu achei eu falei, vou comprar e vou fazer com ela. Porque ela já tem o formato de livro. Ela é pra customizar desse jeito mesmo. Eu paguei super baratinho. Não foi nem 15 reais na caixa. E agora eu vou pegar um tecido plush. Só que eu vou colar o plush na caixa. E vou deixar a parte de trás do plush. Que ela é um pouquinho mais peludinha. Um pouquinho mais bagunçada. Pra fazer os pelos do nosso livro monstro. Ou melhor, a capa do nosso livro monstro. Então eu coloco a caixa de madeira em cima. E recorto em volta com uma sobra considerável. Mas já deixo o mesmo espaço. Eu contorno ali os formatos da caixa. Pra eu saber como que eu vou fazer as pontinhas do desenho. Pra elas não ficarem tão grandes, nem tão pequenas. E aí é só cortar a zig-zag no limite da caixa. Cada um dos zig-zags você faz de um tamanho. De uma forma diferente. Isso vai dar um pouco mais de realismo. Vai ficar um pouco mais interessante o nosso livro monstro. Então é só você fazer isso em volta. De tudo. Lembrando que na hora de contornar minha caixa. Eu contornei a parte de baixo. A parte da lateral da caixa. E a parte de cima. Então na hora que você fechar tudo. Tem que ficar desse jeito. Aí é só você colar a capa. Usando cola quente. Cuidado pra não queimar a mão. Colas quentes são muito perigosas. Colando, 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 colando. Logo depois de ter colado na minha caixa. Eu vou pegar um isqueiro com muito cuidado. E vou passar o isqueiro bem rapidinho nas pontas. O plush queima muito rápido. E aí as pontas ficam mais durinhas. Não desfiam. E ficam com um acabamento um pouco mais quente. Um pouco mais interessante nas pontas. Eu acho que é uma boa definição. Com cola quente. Muita cola quente. Eu coloco os dentes. Um na parte de cima. E outro na parte de baixo. Cuidando pra deixar uma curvatura. Que os dentes não se encostem. E não se atrapalhem. Se eles encostarem no outro. É só você virar os dentes um pouquinho mais pra cima. Algumas partes do meu zigue-zague. Eu vou colar pra cima. E outras não. Porque eu quero que fique um detalhe meio solto. Meio um pra cima e outro pra baixo. Se eu não colar vai ficar tudo pra baixo. Aí vai perder um pouco a graça. Eu peguei uma canoinha no mesmo plush. E coloquei ali. E aí em cada espaço da minha canoinha. Em cima do meu livro. Eu coloco um olhinho. É como se aquela canoinha fossem as pálpebras do monstro. Porque ele não vai ter o olho soltado pra fora. Ele tem umas pálpebras. Ai meu Deus. Eu tô muito orgulhosa disso. Ficou muito lindo. Tá bom. Eu admito que fazer a Ghirlanda e o livro monstro foi um pouquinho trabalhoso. Então agora eu vou te ensinar algo que é muito, muito, muito simples mesmo. Você vai precisar de um tecido de fralda. Ou o nome é... Micropore. Isso. Esse é o nome desse tecido. Eu comprei o micropore na loja de tecidos. E é bem baratinho. Então eu peguei um quadrado. Bem certinho. E depois eu cortei algumas tiras pra dar um acabamento melhor. Cortei cinco tiras. Então, em um pote de vidro ou de plástico ou qualquer coisa, eu coloco ali uma xícara de cola branca. E depois eu acrescento meia xícara de água. E misturo os dois pra deixar a cola branca um pouquinho mais aguada e bem homogênea. Tem que misturar muito bem os dois. Aí eu coloco o meu quadrado de tecido ali em cima e deixo de molho um pouquinho nessa cola com água. Peguei um balão vermelho. Uhul. E coloquei no suporte para bexigas. Porque no meu raciocínio fazia todo sentido que na hora que eu colocasse o tecido molhado ali em cima, ia dar super certo. Então eu peguei o meu suporte, coloquei num isopor, botei meu tecido molhado e o balão virou e nunca, não coube. Por isso a gente fez uma baita de uma gambiarra usando uma garrafa de refrigerante e um monte de durex. E eu fui colocando então os tecidos molhados com cola e água ali em cima. Então eu coloquei primeiro os retalhos que eu piquei. E por cima eu coloquei o meu quadrado inteiro. Os retalhos vão ser aqueles detalhes mais bonitinhos. E o tecido inteiro é um fantasma por si só. Eu deixo secando tudo de um dia para o outro e esse tecido vai ficar bem duro. Então é só você estourar o balão, tirar o tecido e aí colocar com feia outros detalhes do olhinho e da boquinha porque você acabou de fazer um lindo fantasma. Eu abri um buraquinho ali em cima do meu fantasma porque eu encaixei ele na minha lâmpada da sala. E olha que legal que ficou. Uhul. Melhor luminária ever. E mais fácil do mundo. Essa aqui também foi fácil e eu achei que ia ser mais difícil mas ela foi bem fácil na verdade. Eu preciso de um quadrado de tecido, algum tecido que seja um pouco mais elástico. Eu estou usando algodão e eu peguei ele num tom bem laranja e enchi de recheio lá dentro e fiz uma trouxinha. Então ficou essa trouxinha de recheio. E eu amarrei com um pedaço de lã essa trouxinha bem bonitinha. No próprio ato de você amarrar o seu tecido cheio de recheio dentro, já vai criar aquelas curvaturas que a abóbora tem, que são aquelas linhas assim que vai de um lado pro outro. Então eu amarro tudo, tiro o excesso do meu tecido porque essa parte de cima é o que eu vou fazer o meu caule. Então eu pego uma fita crepe, uma fita crepe bem linda e bonita e vou prendendo tudo pro meu caule ficar bem retinho. Eu vou amarrando como se fosse um caule múmia e vou prendendo bonitinho que isso vai facilitar na construção de um caule bem verde e saudável. Deixei tudo bem firme e tirei o excesso do meu caule e agora eu vou antes de tudo fazer minha folha. Eu procurei na internet como é que é uma folha de abóbora e ela é mais ou menos assim. Ela tem um cabo comprido e ela é um pouquinho mais redonda como se fosse uma folha de uva, só que não tanto. Então eu deixei uma sobrinha ali pro meu caule pra eu poder prender ele bem, pra fazer aquela curvatura da folha e depois eu prendi o outro lado assim ficou um caule grosso e firme e bonito. Com tinta preta eu desenhei os detalhes da minha folha, mas isso não precisa se você não quiser, é apenas um detalhe. Mas eu fiz tão rapidinho que às vezes vale a pena né, porque a riqueza das coisas estão nos detalhes. Vou confessar que eu não sou a melhor pessoa desenhando folhas, então eu não sei até que ponto ficou bom. Bom, a parte de cima do caule da minha folha eu prendo lá no caule da abóbora. Em volta da fita crepe e daquele tecido laranja que a gente fez, eu vou enrolar até ficar bem preenchido. Lã verde até em cima. Fica um detalhe muito legal e fica muito gracinha. E aí eu vou colocando cola quente, ou você pode usar cola de tecido normal, pra eu conseguir prender. Porque se você não colar a lã ali em cima, ele vai soltar muito rápido. Quando você terminar isso, você pega um feltro preto e desenha as partes da sua abóbora, pra ela ser uma abóbora mal assombrada e não apenas uma abóbora comum. Então eu fiz um olho bem padrão e uma boquinha bem padrão e coloquei ali na minha abóbora. E fim! Dá um pouquinho de trabalho, mas é super fácil de fazer. E laranja fica incrível na sala da agência, vocês têm que testar, fica maravilhoso. É uma tonalidade da alegria. Então, bom Halloween! Um beijo! Tchau! No alcanço, nunca dá certo.